Olhamos agora para os temas que marcam a atualidade com o Juan Alvarez, é economista e convidado desta edição das 12 às sextas-feiras. Vamos olhar então para este programa de relançamento do serviço público de emprego que foi ontem discutido e aprovado em Conselho de Ministros. Temos então duas novidades que têm sido as mais discutidas. O facto de o Governo querer que as agências privadas de emprego financiarem estas agências para que arranjem trabalhos aos desempregados que já executaram o subsídio e a novidade também do gestor de carreira. Começamos por este gestor de carreira, que figura é esta? Bom, em princípio é uma figura de alguém que vai acompanhar o desempregado, digamos assim, ao longo da sua vida desempregado. E, portanto, a medida em si é uma medida excelente, é uma medida boa. Agora, o que me parece é que não sei se os técnicos do Instituto do Emprego e Informação Profissional se têm as competências adequadas para ser, digamos assim, um gestor de carreira. Que competências é que acredita que esta figura tem que ter? São as competências, normalmente, que tem um diretor de recursos humanos numa empresa, quer dizer, umas competências, não só, digamos assim, as soft, ou as mais competências qualitativas, mas precisa ter as competências também específicas da área de cada um dos desempregados. Quer dizer, portanto, tem que perceber mais, se for um engenheiro, qual é que é a sua especialidade, como é que está essa indústria, onde é que se pode, quais são os pontos fracos e os pontos fortes. Quer dizer, há uma série de aspectos chamados as competências hard, as competências soft, digamos assim, que devem de ter, não é? Mas sim, quer dizer, em princípio, é uma medida excelente, é uma medida boa que vem ao encontro de, digamos assim, alguma falta de, o que as empresas também sentem, o que eu tenho um pouco visto no terreno é que algumas empresas querem encontrar pessoas para trabalhar e não encontram as pessoas adequadas via o Instituto de Informação Profissional, não é? E, portanto, há aqui alguma falta, digamos assim, de encontro entre as necessidades de algumas empresas e a oferta, digamos assim, que está disponível no mercado via o Instituto, não é? E, portanto, se conseguirmos melhorar isto via este estudo de carreira, ótimo. Quer dizer, portanto, penso que é uma ótima medida. Agora é preciso ver se na prática se funciona. E olhamos agora para o Governo, quero financiar agências privadas de trabalho, que arranjem emprego, desempregados que já executaram o subsídio e o desemprego. Esta é uma medida vigente no Reino Unido e na Suécia, com resultados satisfatórios. Já foi contestada por sindicatos. O que é que lhe parece esta medida? Tem tudo para funcionar em Portugal, que é uma sociedade tão diferente da Suécia ou do Reino Unido? Bom, eu penso que sim, penso que é uma medida excelente. Para já vai ser iniciada, digamos assim, em duas regiões pilotos, na região de Lisboa e na região do Porto. Isto, no fundo, vai incentivar também algum tipo de concorrência entre o Instituto de Emprego e Informação Profissional e os centros privados. E depois, quer dizer, o que me parece que é relevante é que a remuneração será uma espécie de um success fee. E, no fundo, só recebem se realmente se colocarem as pessoas e depois... O que é justo, porque dependendo do desempenho dos centros privados, a remuneração é de covulsão ou não. E depois, o que eu penso que não se está aqui a falar muito, mas que é o ponto de vista de quem está no desemprego de longa duração, o que quer é encontrar emprego. E, portanto, é indiferente se o emprego é encontrado via o Instituto de Emprego e Informação Profissional, via agências privadas, se é o Estado ou se quer dizer... É indiferente. As pessoas precisam mesmo de encontrar emprego e, portanto, se encontrarmos alguma solução que permita melhorar a colocação de emprego aos desempregados de longa duração, ótimo. Quer dizer, portanto, todas essas medidas acho que são bem-vindas e, portanto, têm que ser testadas no terreno, como é óbvio. Os desempregados de longa duração são exatamente, precisamente, aqueles que têm maior dificuldade de encontrar emprego e aqueles cujas perspetivas são mais negras, esta proposta do Governo de trabalhar conjuntamente com as agências privadas facilita encontrar emprego para estas pessoas. E como? É muito complicado. É uma luz ao fundo do túnel para estes desempregados? Em termos teóricos, isto, no fundo, é um incentivo para que haja, digamos assim, mais atenção e mais esforço na procura, na adequação, em ver que tipo de competências é que essas pessoas não têm, que deviam ter, se calhar aumentar a formação mais específica em determinadas áreas e não tão formação genérica que se dá a todos os desempregados e, portanto, será mais uma atenção, que também será via este estudo de carreira, uma atenção supostamente mais personalizada para determinado tipo de segmentos de desempregados e, portanto, é essa a ideia. Agora, se vai ter sucesso em termos práticos ou não, esperemos que sim. E vamos ter que aguardar pela execução destas propostas. Voltamos a falar dentro de instantes, vamos continuar a olhar para a atualidade.